Olá, my friend! Dando continuidade aí nossos vídeos sobre utilidades virtuais. Passo aqui para você uma forma de você criar um formulário Google. E vale a dica, principalmente para os professores de produção textual, onde você pode ter um local específico para que seus alunos diversos, de várias instituições que você presta serviço, possam estar enviando diretamente para você as redações. Isso é bacana porque ou via pandemia ou sem pandemia, ou somente virtual ou presencial, ele pode continuar fazendo uso dessa plataforma, que ao meu ver é de grande valia para todos nós. Não apenas para professor de linguagem, de produção textual, de redação, mas também serve para todos. De uma maneira especial para essa galera aí das redações. Então vamos lá ver como é que a gente faz isso. Então você está aqui, aqui no Google, você clica aqui nos seis pontinhos, seis, nove, nove pontinhos, você vai procurar o formulário Google. Normalmente ele não aparece aqui. Você vai clicar aqui e aqui embaixo você vai ver todos os produtos do Google. Olha o tanto de produtos. Quase tudo é deles. Aqui está o formulário Google. Você vai clicar aqui, formulários Google. Beleza? Então, tudo bacaninha. Ok. Então vamos acessar aqui. Legal. Como professor Alencar. E vamos criar aqui um formulário. Eu gosto desse formulário aqui de avaliação. Então, você vai clicar esse formulário de avaliação, bacaninha. Então já está aqui. O modelo pré-definido. A gente vai fazer as adequações. E colocar aquilo que interessa para o professor. Então, aqui você pode mudar. Coloca aqui, professor Alencar. Aqui, redação. Beleza? E você coloca assim. Sua redação vale mil pontos. Que legal. Muito bem. Então, você quer que o aluno, ao enviar o formulário, se identifique? Sim, é claro. Mas apenas com nome. Se você tiver vários alunos com o mesmo nome. Então, aqui é interessante que você coloque nome completo. E que isso seja obrigatório. Você coloca obrigatório. Aqui já está obrigatório. Beleza? Então, muito bem. Quer que ele coloque o e-mail? É importante. Porque mesmo que você possa fazer o feedback usando lá a turma do Google Class. E você também pode dar um feedback no e-mail dele. Olha, parabéns. Gostei muito da sua redação. Continue assim. Perguntas aqui. Não há necessidade. Você pode colocar. Então, nós já temos o nome completo. O e-mail. É interessante que eu saiba de onde ele é. Então, vamos colocar aqui. Usar essa pergunta. E colocar aqui. Indique sua turma. Indique sua turma. Então, qual é a turma dele? É primeiro ano. Vamos supor que eu dou aula no primeiro ano. Do colégio objetivo. Vamos supor que eu dê aula no segundo ano. Também do objetivo. 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 Vamos supor que eu também dê aula aqui. No terceiro ano do objetivo. Só que tem o terceiro ano A. E tem o terceiro ano E. Também do objetivo. Ok? E aqui você coloca N os turmos. Ah, tem uma turma. Eu também trabalho no terceiro ano. Terceiro ano lá do colégio Ângulo. Vamos supor. Beleza? Então, está aí. Os colégios. As turmas que você tem. Vamos supor que você tem uma turma de cursinho também. Vamos lá. Turma. Turma Alfa. Lá do cursinho. O cursinho. Vamos supor aqui. Sinopse. Pronto. Sinopse. Ok? Então, está aí. Os turmas que você tem. E ele vai se identificar. E que você coloque isso como obrigatório também. Tá bom? Aqui não precisa valer ponto nenhum. Você pode tirar isso aqui. Ok? Já a gente vai mexer também nas configurações. Aqui, mais do que isso, não precisa. Você só precisa saber do nome. Precisa saber do e-mail dele. Qual a turma que ele frequenta. E agora, obviamente, o espaço para ele mandar a redação. Aqui você pode adicionar uma pergunta. E aqui em múltipla escolha, você tira e coloca upload de arquivo. Continuar. Bom. E aqui você coloca envie sua ação. Pronto. Você quer especificar que tipo de arquivo ele pode mandar? Especifique. Ele quer que ele mande sua imagem PDF. Pronto. Pode ser até 100 MB. Tá? Tranquilo. E tem que ser obrigatório. Perfeito. Ok? Muito bem. Vamos aqui às configurações. Veja aqui. Configurações. Limitar uma resposta? Não, ele pode mandar quantas redações ele quiser. Tá bom? Então, editar após envio? Não. Depois que enviou, não pode mais editar nada. Apresentação. Mostra a barra de progresso. Ele vai preenchendo lá e já vai sabendo o que está. Mensagem de confirmação. Você pode colocar aqui. Quando ele terminar o envio, ele bota aqui. Sua redação foi encaminhada com sucesso. Ok? Ele vai receber isso aí. Beleza? Então, você salva aqui. Aqui também. Testes. Criar teste. Não. Não precisa nada disso aqui. Não vou criar teste. Isso aqui é interessante porque eu sou de outra área que gosta de criar um testezinho e tal. Então, ele pode deixar isso aqui em aberto. Bom. Então, está aqui. Tudo certinho. Vamos ver como é que ficou o nosso formulário, teoricamente. Vamos lá. Vamos ver aqui. Legal. Wagner. Alencar. Redação. Aqui sua redação vale mil pontos. Legal. Nome completo. Ele vai ter que colocar. O e-mail vai ter que colocar. Indique sua turno. Ele vai colocar. E vai enviar a sua redação. Pronto. É isso que eu quero. E acabou. Tá? Eu não gostei muito aqui da cor e tal. Então, você pode mudar aqui. Você pode clicar aqui. Personalizar o tema. Eu posto no azul. Azulzinho. Legal. Pronto. Agora ficou mais bonitinho. Cara, eu tenho uma imagem legal. Eu quero colocar uma imagem de fundo aqui. Melhor do que essa. Padrão. Você pode vir aqui. Enviar. Imagem enviada. Se você clicar aqui. Aí você vai fazer um upload aqui da imagem. Entendeu? Se você clicar aqui. Automaticamente já vai mudar. Então, se você quiser escolher. Fazer um upload. Fotos. Entendeu? Você vai procurar aí uma foto. Eu não tenho nada aqui, né? Aí você poderia fazer. Buscar a sua imagem. Você iria colocar. E já apareceria direto lá. Aqui. No lugar dessa imagem. Beleza? Fecha. Tá bacana. Quero visualizar de novo. Então, tá. Então, quando o aluno chegar no meu formulário. O que ele vai ver? Professor Alencar, redação. Opa. É esse cara mesmo. Tá. Então, ele vai colocar aqui. O nome completo. Ele vai colocar o e-mail dele. Ele vai indicar a turma dele. E ele vai enviar a redação. Pronto. É isso que eu quero. Se quiser algo mais. Eu quero que ele mande o número dele. O número de contato. Coloca. Exige o número de contato dele. E acrescente uma pergunta. E coloque o número de contato. Aqui você também pode arrastar. Você pode mexer. Tá vendo? O e-mail ficou em primeiro lugar. Entendeu? Você pode voltar aqui de novo. Eu quero que o nome seja primeiro. Entendeu? Você iria. Ah, eu quero exigir o número de contato dele. Aqui. Número de contato. Não é. Resposta curta. Exatamente. Já foi direto. Resposta curta. Tá? Então, você quer que seja obrigatório também? Quero. Entendeu? Tá pronto. Então, é isso aí. Então, vamos ver como é que ficou. Olha aí. Nome completo. Número de contato. Aí. Aí. E aí. Certinho. Pronto. Beleza. Wagner. Agora, como é que eu faço para os meus alunos terem acesso a isso? Como é que eu vou ter acesso? Você vai vir aqui em enviar. Tá aqui. É aqui que você vai clicar. Link. Tá vendo? URL curto. Tá aqui. Você vai copiar. Copiou. Pronto. Então, eu posso me ver aqui agora no WhatsApp, por exemplo. WhatsApp Web aqui. Aqui. Legal. Vou acessar aqui o WhatsApp. E aí já posso enviar. Rapidinho aí o link. E aí o aluno já pode enviar a redação dele. Bom. Então, bem prático. Bem dinâmico. E depois você já vai ter acesso às... Deixa eu entrar aqui. Já vai ter acesso. Você já vai ter acesso às respostas. Que são as redações que ele vai estar encaminhando para você. Ok? Deixa eu só entrar aqui. Pronto. Tá entrando aqui. Então, eu vou mandar aqui para minha esposa, por exemplo. Aí. Pronto. Então, vou aguardar aqui. Tá? Eu vou entrar aqui no celular. Aqui. Pronto. Já cliquei. Legal. Muito massa, cara. Olha aí. Não sei se dá para você enxergar direitinho. Mas já está aqui na página. Entendeu? Pessoa. Tudo legal. Então, aqui. Já vou preencher. Vou botar aqui. Rafael. Rafael. Conteles. Vou botar aqui o número de contato. 94, 991, 33, 55, 67. Um e-mail. Vou ter aqui um e-mail qualquer. Eu sou do terceiro ano do ano. Já coloquei aqui. Vou adicionar um arquivo. Vou colocar aqui um arquivo. Beleza. Pronto. Já estou fazendo o upload aqui. Bacaninha. Não sei se dá para ver aí. Está indo aí. E aí já vou mostrar aqui para você ao vivo como é que foi a parada, cara. Então, assim. Muito legal. Está indo aqui. Beleza. Olha só como ficou bacana aqui. Não sei se dá para você ver. Então, já está o arquivozinho aí. Legal. E aqui já a barrinha verde já está tudo completo. Agora é só clicar em Enviar. Clicou em Enviar. Já era. Está aqui. Olha aí a resposta que aparece. Viu? Sua redação foi encaminhada com sucesso. Show de bola. Show de bola. Beleza. Então, vamos ver agora aí onde está essa redação. Olha só aqui. Já apareceu uma resposta. Está aqui. Quem foi que mandou? O Rafael Fonteles. Ele é de qual turma? Está aqui. O roxinho. Do terceiro ano do ângulo. Beleza. E está aqui a redação dele. Então, você já recebe a redação do cara. Se você tiver uma mesa digitalizadora, você já faz aqui a correção. Já depois só encaminha lá via Google Class para ele. Beleza? Então, está show de bola. Obrigado aí. Dê o seu like, seu joinha. Compartilhe com seus amigos. É algo bem interessante e vale a pena a todos. Está bom? Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí